Eu observo tudo, então quando você for assistir o jogo da discórdia você pode assistir o jogo da discórdia, você pode assistir o jogo de Carlinhos preste atenção, seja igual a ela, ou seja, o passo à frente dela Tassi lá, Tassi lá Elas agora seguraram o anjo de Carlinhos e do rancho E ainda na casa, e ainda na casa, no Big Brother Eita, minha mãe e o Big Brother Pode, discórdia, e nem se envolver em polêmica Rapidinho, exemplo Meu Deus do céu, minha mãe e a senhora estão botando a senhora no meio do babado A senhora pode não se envolver em nada, ficar quietinha na sua... Ai, vou tentar... Aí, por esse motivo, quando a gente está dentro de casa com várias personalidades Pra mim, a senhora pode simbolizar uma planta Uma pessoa que nem se envolve em nada, nem é carne, nem peixe, nem fede Mas no jogo da discórdia, no dia que Pedro Bial, que não é mais Que é aquele menino... Tiago O apresentador, não é Tiago Life, mas não Então o que é que acontece? Que era do Fantástico Então o que é que acontece, bebê A senhora pode não... A senhora pode não se envolver em nada Pra fazer seu papel... Precisa falando da linha banana